Boa pra nós família, nós temos mais um vídeozão pesado aqui no canal, Gabriel 4.6, olha a situação da minha moto aí, olha isso, olha pra isso aqui família, olha isso, eu viajei pra roça e olha como que ela ficou, olha a situação, e o escapizão tá original, vou botar o de lata de volta, olha ele aí, olha o som dele, deixa eu te mostrar aqui pra você ver isso, Olha com quem tá aí, ó, aí ó, o bichão, o bichão vai voltar, voltar pra área de origem, a gente chega a tá a cara de que vai andar no original de novo, cê é doido ou aí? Bora pra casa, olha a metida, olha os homens ali, os homens parou um pouquinho pra olhar, ixi, ainda bem que eu não empinei, véi, saí rasgando ali na cara de júnior. E aí família, começando mais um vídeozão pesado aqui, hoje vai ser aí o dia de cuidar da minha moto, se não vocês aí cuidarem da moto, deixarem ela sempre novinha. Nunca deixei minha moto chegar na situação de sujeira, véi, ela chegou aí, já tem mais de um mês sem lavar a moto, e um mês já também. Olha a cara, olha a cara de quem vai botar esse carro na moto. Vira aí, por baixo não. É, quem vai andar de original, ele tá, ele tá juriado, a descarga dele não chegou ainda. Mas é isso aí família. Hoje é dia dela, hoje eu vou dar um banho nela, vou trocar o olho, já peguei o olho aqui, vou, ia trocar a lona de freio, mas eu acho que essa lona ainda tá nova, que eu troquei pouco tempo, tá ligado? E vou no lava-jato do meu parceiro aí, raibolado. Originalzinha vive, não vive? Vive. Originalzinha vive demais, esse é da doze, ó. O meu amigo só me empresta ela tão ali, mas eu vou viajar. Vete, eu vou, eu vou, despertar de novo. Olha a cara. Dá um grau, vai! Viveu, viveu. Você tá doze. Agora é nóis, olha como é que ela ficou, vou botar minha bichinha de novo, que isso aqui, não vive, não vive mesmo. Olha o som disso mano, parece um liquidificador. Não sei se eu troco o olho agora, eu vou logo lavar a moto, não, vou logo lavar a moto e na volta eu troco o olho. Coloquei a amostra, ela tá de volta na ativa. Cê é duro, eu tava com saudade já. Eu não tava gravando mais motovlog. Eu tava com saudade, tava com original. Eu tive que viajar pra uma... Desde então eu não lavei a moto ainda, véi. Mas mesmo assim já tem... Depois da poeira, antes já tinha um mês já que eu não lavava essa moto. Olha a situação. Tô indo lá no Lava Jato do meu parceiro Raio agora. Se quiser lavar a moto, família, o melhor lugar pra você lavar é lá. O Lava Jato é top. Lavagem de qualidade. E o melhor de tudo, o preço de custo é baratinho, tá ligado? E é baratinho também, tá ligado? Pra lavar a moto. Se não me engano, ele cobra R$15,00 pra lavar a moto. E... R$25,00 pra lavar a carro. Iu! Vou mostrar aqui o endereço que eu achei pra vocês. Tem erro não. Entrou ali no... Não sei se é Portunabos, o nome daquele hotel ali. Entrou ali, ó. Vai pegar aqui direto, tá ligado? Vai passar aqui em Brasil Madeiras. Tem erro não. Vai passar a casa do ovo, tá ligado? E vai entrar aqui, ó. Na padaria Pão de Moura. E o Lava Jato tá lá, ó. Não tem erro. Tá vendo lá? Chegar lá daquele jeitão. Eu tava aguardando já pra lavar a moto. E aí? Chega com... Bagunçando. Cê tá doido? Mas acho que ele tá sozinho. Não vai dar pra lavar agora, não. E aí, nego? É... Tchau. 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 Desgramo. Alô, escar. Rapaz, eu tentei ficando ando de baguio, velho. Olha, e tá rebaixada essa porra ainda. Comprar um refri, um biscoito ali, família. E aí, família. Alguém quiser que eu faça vídeo de bike aí com a galera aí daqui da cidade. Só me arrumar uma bike. O vídeo eu faço, eu também não. Vou de capacete mesmo. Comprar um negocinho aqui. A mulher ficou rindo. Comprar um biscoitinho, uma coquinha. E é isso aí, família. Lava jato do moleque ali. Lava jato de qualidade, tá ligado? Eita, pô, aquela corrente. Cadê o freio? Eita, pô. Tem freio não. Vai batir, velho. Ô, doido, cadê o freio? Siga lá no Instagram. Aquele que tá aparecendo aí embaixo. Tem freio não, doido? Cadê o freio? Ô, tá com a batida no carro aí, velho. É, a rua aqui é Tirana. É, a primeira, você vem descendo a Avenida do Porto Anápolis. A primeira padaria, você vira à direita, você vai ver o portãozão já no final da rua, que tem o nome. Lava jato. Logo, logo vai ter a placa, a zona aí, pra divulgação. Valeu, amigo. Valeu. Falou, doido. Tamo junto. E é isso aí, família. Dá uma moto aí, ó. Ficou linda, linda, linda. Esse cara dá o talento mesmo, ó. Ficou novo, ó. Nem parece que é aquela moto suja. Falou, doido. Tá zero, família. Ave Maria. Dá aqui na macia, até pra não sujar, ó. A moto chega e fica macia, velho. Outra coisa. Pra casa agora, trocar aquele óleozão. Opa. Vamos lá, família. Cheguei aqui em casa, trocar o óleo dela agora. Rapidão. Já deu tempo de esfriar. Ó, se eu for trocar, você tira isso aqui pra sair o ar, tá ligado? Senão o motor não solta o óleo todo. Você tira aqui, ó. Bota a vasilha próxima. Porque ela dá um espirro, tá ligado? Aí, ó. Derramei um pouco ainda. Tem que ter cuidado com essa arruela aqui, ó. Que essa arruela ela solta, tá ligado? Pra não cair dentro da vasilha. Pô, derramei um pouquinho ainda. Não era pra derramar. Mas não acontece. Isso aqui, ó. Pra tirar é pro ar sair, tá ligado? Já expliquei em alguns vídeos aí. Mas tô ensinando novamente. Porque tem algumas pessoas que não sabem, tá ligado? Opa. Aí você balança ela pra um lado e pro outro. Pra sair todo o resíduo de óleo. Ó lá. Ainda tá saindo mais. Tem que roscar até o final. Com a mão. Pro... Pra você não espanar a rosca do seu motor. Depois que você gostou até o final. Você agacha a vinha. Não aperte muito que é alumínio, tá ligado? Pode diluir. Dá duas voltinhas e pronto. Assim, eu sempre uso o bobio, tá ligado? Mas a onda fala pra você usar o semisintético. Eu, principalmente, eu gosto mais do bobio que eu olho mais grosso. Como eu empino e faço corte de giro. Tá ligado? Aí eu boto o bobio que é o molho mais grosso. Mas é o semisintético que é o recomendado pra ela. Faço um pequeno buraco assim, ó. Pra não precisar de funil. Pra você ter mais controle aqui na hora de colocar. Tá ligado? Vinha. Vá. Vazio. Pega a tampinha. Pega um pano limpo. Paninho limpo, tá ligado? Tira o excesso que caiu aqui um pouquinho. Pra não ficar juntando poeira. Tá ligado? Fecha bonitinho. E quando for dar a primeira partida... Tá ligado? Quando for dar a primeira partida... Você dá a partida. Confere se tá fechado. Bota no neutro, né? O burrão. Bota no neutro. Ligou, deu a primeira partida. Não acelera. Deixa o óleo novo. Lubrificar o motor do motor, tá ligado? Depois que lubrificar todo o motor... Aí você pode espancar. Essa é a dica aí, beleza? E é isso aí, família. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele like. Deixa... Conta... Conta nos comentários aí. Ideias de vídeo que você possa estar deixando aí pra mim fazer pra vocês. Vídeos que talvez você curta, tá ligado? Me siga no Instagram. Que é o primeiro link aí na descrição. E é esse que tá aparecendo aqui embaixo. Arroba Gabriel 416. E assim que o canal bater a meta de 10 mil inscritos... Eu vou fazer alguns sorteios no meu Instagram, tá ligado? Não sei de que que é ainda. Mas eu vou sortear alguma coisa top lá no Instagram. Beleza? Valeu, família. Até o próximo vídeo. Deixa o like. E fui. Tchau, tchau.